E aí Brutalhada, beleza ou não? De boa, é nóis, Peixe Bruto Brasil na área, tamo de volta na área, Vitor Fonte falando, pra introduzir um peixe novo, agora já tamo aqui na casa nova, ó lá, o palhão já tá instalado, estabilizado, top de linha, todo mundo ali, então é hora de colocar peixinho, né? Bora lá? Vamos conhecer o bichão, é nóis, Peixe Bruto Brasil na área, é nóis! Fala Brutalhada, não sei se vai dar pra ver, que tá muita água, ó! Nossa, esse é o nosso querido Rambo! Esse Rambo veio lá da loja Mundo Animal, da Camila, do Zeca, mais uma vez muito obrigado, peixe incrível! Bora jogar o bichão pra dentro da aquária! Fala Brutalhada, não sei se vai dar pra ver, que tá muita água! Olha o que vai fazer! Fala lá dentro! Vai, que tá! Olha lá, nosso querido Caparari, mais conhecido como Rambo! Olha o padrão do bicho, isso, estressado, hein? Vocês tão louco! Deve ter seus quarentinha, tem muito que crescer, muito que fica top aqui junto com os brutos! Ó! Que louco! Nossa! Natureza tem hora que capricha demais, né? Vocês tão louco! Curtiu, Brutus? É nóis! Tava com saudade de introduzir uns peixinhos aqui na aquária, hein? Top! Curtiu? É nóis! Tava com saudade de hoje! 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 Obrigado.